Expansionar esse aplicativo especial, o que você pode falar para nós desse workshop especial que você está falando hoje à tarde junto ao pessoal do Ibravi. Bom dia. Bom dia. Na verdade a gente está fazendo uma apresentação do evento, do case do carnaval, vamos dizer assim, que foi realmente um case vencedor. A gente teve pela primeira vez um impacto surpreendente, realmente um salto nas redes sociais no último carnaval e como esse é um evento voltado para o setor vitivinícola, apesar de ter muita gente aqui que não faz parte justamente porque o evento cresceu, mas como a gente queria apresentar esse case para a indústria vinícola para saber, para mostrar que tem como fazer, tem como fazer melhor e como avançar nesse campo das redes sociais. Agora, as redes sociais podem ser uma ferramenta importante e quem sabe até fundamental para difundir a imagem do vinho brasileiro? Certamente, certamente. Claro que a gente está aqui focando num universo de Copa do Mundo, de Olimpíadas e tal, mirando, mas no dia a dia mesmo tem muita coisa que dá para fazer nas redes sociais para fidelizar a cliente, para proporcionar uma experiência para as pessoas e para ligar, para conectar essas pessoas ao vinho brasileiro. Você acredita que as redes sociais ainda são algo novo nesse ramo de divulgação, de marketing ou elas já estão presentes, já são ferramenta essencial e fundamental para essa divulgação? Na verdade, é uma ferramenta que a gente já não pode dizer que é nova, mas no setor vitivinícola a gente tem muito para avançar ainda, porque a gente tem um catálogo muito grande de empresas, a gente tem uma base de empresas muito grande e nem todas estão conectadas ou fazendo bom uso da internet, bom uso não necessariamente no sentido, não que elas estão usando mal, mas não estão usando todo o potencial da internet para fidelizar o brasileiro em relação aos seus vinhos. E também é o tipo de iniciativa que pode ser usada para o exterior, para quem está querendo exportar, para mercados no Brasil que ainda não são atingidos, enfim. Tem uma série de possibilidades e é isso que a gente vai tentar mostrar aqui hoje. A importância de uma entidade como o IbraVim realizar um evento como esse, que não é uma entidade ligada à comunicação, é uma entidade ligada a vinhos e faz um workshop sobre comunicação, sobre mídias sociais. É realmente mostrando a preocupação das entidades nesse sentido, nesse ramo que está se intensificando cada vez mais? É, eu acho que todo mundo, na verdade, tem que ter essa preocupação de se comunicar melhor e não dá para descartar a internet nesse processo. Então sim, o IbraVim já vem fazendo um trabalho, a gente está partindo para o terceiro ano de comunicação orientada para o campo digital e tem tido ótimos resultados e a gente quer compartilhar com as empresas o que dá para fazer para ver se individualmente também elas tocam esses projetos.